Mais uma vez o telefone tocou Eu não vou voltar atrás Dez anos de uma amizade tão linda Já fomos longe demais A que ponto chegamos com essa loucura? Me viciei em você Sabendo que um dia sentiria a culpa Já sinto muito em dizer Toque sua vida em frente Esse segredo é só meu e seu O seu marido é meu melhor amigo E ainda diz que não se arrependeu Se eu ficar ausente invente uma desculpa O elo de amizade vai se romper Condenados por esse amor suicida Serem obrigado a desaparecer A que ponto chegamos com essa loucura? Eu me viciei em você Sabendo que um dia sentiria a culpa Eu já sinto muito em dizer Toque sua vida em frente Esse segredo é só meu e seu O seu marido é meu melhor amigo E ainda diz que não se arrependeu Se eu ficar ausente invente uma desculpa O elo de amizade vai se romper Condenados por esse amor suicida Serei obrigado a desaparecer Condenados por esse amor suicida Serei obrigado a desaparecer Mais uma vez o telefone tocou Mais uma vez o telefone tocou